Música Doce lugar tem jeito de céu Hum, me faz sonhar Um canto no mundo que eu escolhi pra ficar Vou cultivar sementes de amor Oh, sendo amanhã Um novo dia irradia a luz da manhã Cheirinho de café sente Poeira do campo, meu lugar é aqui Só que me veja, meu vilarejo Um lugar melhor nesse mundo, meu lar É vida bonita, meu lar Tempo vai passando, o mundo girando Eu aqui brincando, mas nem percebi É vida bonita, é aqui Só que me veja, meu vilarejo Um lugar melhor nesse mundo, meu lar É vida bonita, meu lar É vida bonita, meu lar É vida bonita, meu lar É verdade bonita, meu lar É vida bonita, meu lar Vou cultivar semente de amor Oh, sendo amanhã Um novo dia, irradia, é luz da manhã Cheirinho de café sente Poeira do campo, meu lugar é aqui Só que me veja, meu pilar é julgar Melhor nesse mundo não há É vida, bonita é meu lar Tempo vai passando, mundo girando Eu aqui brincando, mas nem percebi É vida, bonita é aqui Só que me veja, meu pilar é julgar Melhor nesse mundo não há É vida, bonita é meu lar Tempo vai passando, mundo girando Eu aqui brincando, mas nem percebi Meu lugar é aqui Doce lugar Tem jeito de céu Me faz sonhar Um canto no mundo que eu escolhi pra ficar Vou cultivar Semente de amor Sendo amanhã Um novo dia, irradia, é luz da manhã Cheirinho de café sente Poeira do campo, meu lugar é aqui Só que me veja, meu pilar é julgar Melhor nesse mundo não há